. 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 Pode subir, pode rushar ou pode fazer o que? Já derrubei um aqui, pode matar ele? Ah, eles estão do outro lado aí ó Subi em Enemigo chegando lá ó Embaixo, embaixo Zé, está embaixo Embaixo aqui será? É, ele já me viu ali Matei um, matei um Matei um, matei um É, eu vi, eu vi, eu vi Porra, eu caí mano Aqui ó Levanta, levanta, levanta Aqui ó, ai meu Deus Boa Raul, Linden, boa, boa Pelo menos matou ele Ó o cara aqui Aí ele ia, voltou Boa Joga fumaça aqui, Zé Na escosta Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Toma aqui, toma aqui ó Vai pra zona segura Barca confirmada Já chega Já chega Mano, essa picareta é uma picada Tem cara entrando aí ó, os cara pulou aqui ó Pulou, entrou, entrou embaixo Aham Vixe, que por cima aí não Ah, eu caí em cima, não dá Vambora, o gato tá Eu tô de máscara aí Raul, eu tô de máscara, dá pra mim por baixo Eu, eu não tô não Ah, mais de um ali É tudo com você Fica vivo pro seu time poder remobilizar Ah, não tenho Eu não sei onde eu morri Ah não, não vai dar Resurgência desativada Agora é tudo lado Tá travando mano Eu caí 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 Caí comigo aqui ó Ele vai dar puta Tem muito cara em cima Porra Tem cara ali na frente viu Tem cara ali na frente Ah, tomei, 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 tomei Porra, eu não vi ele mano Foi mal, era uma bola de pelo Porra, essa partida tá fora mano Tá travando a imagem Ele tá embaixo Tá embaixo aí, tá embaixo É porque ele tá com a arma apoiada sério Não, ele veio pra cima mano ó Boa Raul, tem outro Raul, tem outro Boa boa boa, tá bom Mas a gente vai que tava com a arma apoiada Ele tava com a arma apoiada É... Tchau